Oi meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que vocês estejam ótimas. E vamos lá para mais uma dica, gente. No vídeo anterior, nós fizemos esse arquinho aqui, que é a Tiara Candy, né? Isso aqui, olha que lindo, tá? O link vai estar na descrição desse vídeo. E nesse vídeo aqui, nós vamos fazer as balinhas no biquinho de pato, olha que coisa fofa. Então, ó, o parzinho delas, menor, tá vendo? Porque tá no biquinho de pato. Olha que lindo, gente, que encanto. Olha essa amarelinha, tá? Olha que coisa mais fofa. Então, vamos lá? Vamos embora prender uma. Eu já deixei prontinha, tá? E nós vamos fazer agora a segunda. Vamos lá? Vocês viram, gente? Dá pra brincar com as cores. Fica uma coisa mais linda e delicada do mundo, tá? Pra fazer o parzinho, tá? No biquinho de pato, quais são as medidas que nós vamos usar? Eu vou estar trabalhando com a fita número 5, tá? Que é a de 24 milímetro, ó, 24, 22, no tamanho de 18 centímetros, tá, gente? Então, cada parte vão ser duas. No total, vão ser quatro pra fazer o parzinho. Se você for fazer uma balinha só, tá? Por exemplo, se você quiser fazer umazinha só, você vai usar dois pedacinhos de fita. Aqui, pra fazer o parzinho, serão quatro pedacinhos de 18 centímetros, tá? Dois pedaços do cano de paetê. Eu vi no vídeo anterior que vocês falaram que tem dificuldade de achar. Gente, vocês vão encontrar lá no site da Pintando, tá? Se eu não me engano, não tá nem cinco reais o metro, tá? A última vez que eu comprei, tava quatro e pouco. Ó, 16 centímetros e meio. Então, serão dois pedaços desse cano de paetê. 16 centímetros e meio. Biquinho de pato, tá? Ó, eu vou usar o cinco e meio. Fita número dois pra encapar o bico de pato. E um pedacinho de feltro, tá? Não muito grande, pra gente poder tá montando. Então, vamos lá, ó. Vou começar fazendo a bolinha, tá? É bala, uns estão chamando de bombom, ó. Eu dobro, tá? E vou fazendo isso aqui, ó. Girando. Olha lá. Pra ele ficar bem certinho, ó. Fiz isso, tá? Aí, eu venho aqui, tá? No feltro e vou fazer uma bolinha aqui de cola quente. Aí, segurando dessa forma aqui, ó. Eu dou aquela apertada. Gostei na cola, né? Ó, com muito cuidado. E vou deixar secando, tá? Eu não aperto muito, pra não amassar o cano de paetê, tá, gente? Agora, eu vou deixar aqui, ó. Secando. Enquanto é isso, nós vamos encapar o bico de pato, tá? Vamos lá. Eu também usei esse pompomzinho aqui. E esse enfeite, tá? Ó. Cola quente. Fita número 2. Ó. Aqui, eu vou encapar dessa forma. Você pode estar encapando do jeito que você achar melhor, tá? Isso aqui é a forma que eu me encontro pra estar trabalhando. Aí, eu vou cortar um pedacinho aqui, ó. Ok. Encapadinho. Pronto. Então, vamos fazer agora a sainha, gente? Vamos lá, ó. Eu vou pegar aqui um dos lados, tá? Vou selar. Tá vendo? Eu não selei ainda. Porque eu quero unir uma ponta na outra, ó. Olha lá. Viu? Aí, aqui, eu vou abrir, tá? Dessa forma. Vou pegar a agulha com linha. Vou dar, ó. O primeiro ponto. Aí, ó. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Eu dou esses pontos assim largos, tá? Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Ali. É dessa forma aqui mesmo, pra ficar com esses gomos altos, tá vendo? Pra fazer esse volume aqui. E pra pegar bem a parte do caninho, tá? Esse acabamento aqui, ele fica dessa largura mesmo, ó. Então, prontinho. É proposital. Que vai ficar da altura do caninho. Agora, vamos fazer a segunda sainha, tá? Pra vocês verem. E pegar. Ó. Eu procuro fazer ela igual, tá vendo? Vou selar novamente, junto. Ali. Ó. Ó. Vamos lá. Agora, eu vou arraiar aqui. Vou segurar. Ó lá. Então, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Ó lá. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Ó lá. Os pontos. Puxo. E volto novamente. Voltando por dentro. Cheguei aqui. Ó. Vou cortar. Então, tá ok. As duas sainhas prontinhas. A parte aqui já tá seca. Então, vamos montar? Então, ó. Vou cortar aqui. Ali. Agora, vou dar uma selada, tá? Aqui, ó. Eu vou passar cola. Aqui, ó. Vou colocar esse lado. Tá vendo? Eu boto bem de encontro mesmo, tá? Ok. Tirar esse excesso de cola aqui. Eu vou segurar pra voltar a consistência, tá? Ó. Prontinho. Aqui, eu vou segurar. Agora, eu vou pegar aqui na mesma direção. Eu vou colocar cola. Ali, ó. Tá? Olha que lindo que vai ficando. Já não... Vou deixar secar um pouco. Pra gente montar. Ó. Voltou a consistência, tá? Aí, o que que nós vamos fazer? Vamos colocar o bico de pato, tá? Então, ó. Cola quente. Aí, agora eu vou colocar aqui. Gente, tem uma observação, tá? Um bico de pato, eu coloco virado pra cá. E o outro pra cá. Tá vendo ali, ó? Ó. Tá? Então, dessa forma aqui que eu vou fazendo. Então, deixa eu botar aqui, já na papeleta, pra ele poder me dar. Agora, eu vou fazer esse acabamento que vocês estão vendo. Então, ó. Cola quente aqui. Aí, eu vou botar o pompomzinho aqui, tá? Ali. Esse pompomzinho aqui, ele é o de quantos milímetros? Vamos ver. Eu acho que é o de 5 milímetros. Isso mesmo, ó lá. 5 milímetros, tá? Agora, eu vou colocar o outro desse ladinho aqui. Prontinho. Olha que lindo. Agora, vamos pegar a cola T6.000, tá? Pra poder tá aplicando o detalhe ali, ó. Então, vamos lá, ó. E já está prontinho, gente. Olha que coisa mais linda. Super fácil de fazer, tá? Lindo, lindo, lindo. Tá aqui mais uma dica pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês façam bastante, gente. Que vocês vendam muito, muito, muito mesmo, tá? E, Lili, qual a mensagem que você deixa pra gente hoje? Bom, vou deixar aquilo que tá no meu coração. Sonhar, acreditar, realizar. Qual é a sua obrigação nessa ordem? Sonhar e acreditar. Realizar é com Deus. Então, cumpra a sua parte. Sonhe. Acredite. E acredite muito. Que Deus, ele ainda realiza grandes sonhos. Ele vai realizar na sua vida. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima dica, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.